O filme Inner Demon, ou Demônio Interior, traz duas adolescentes que estão sós na sua casa, quando de repente elas são visitadas por um casal de serial killers. Uma delas é sequestrada e foi levada para uma fazenda estranha, onde era seu cativeiro. Sua outra irmã perseguiu os dois criminosos. Chegando lá, ela fez de tudo para salvar sua irmã e conseguir levá-la de volta para sua casa. Nesta fuga, eles chegaram em uma cabana abandonada, onde elas não esperavam que naquele local teria coisas piores e horrores do que os serial killers haviam mostrado a elas. Ali estaria um espírito malévolo, que levaria as duas ao sofrimento e é quase a loucura. Direção, Ursula Drabovski, roteiro da mesma. Artistas Sarah Giavons, Carrie Inrage e Andréa Sobic. Um filme de terror que foi lançado em 2014 e tem uma história interessante e um final bem curioso e assombroso.